Oi, gurias! Bom, eu vim fazer esse vídeo Eu sempre falo bom, né? Mas que coisa esquisita, mas tá bom Acho que é, ó, bom, 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 bom Bom Lembrei daquela música, bom, xibom, xibom, bom, bom Ó, meu marido, ele vai comer uma comida E tá na cama, preguiça, ó Hoje é tipo domingo pra nós Assim, porque hoje a gente tá de folga, né? Vai pegar de yaquinha amanhã Né, amor? Yaquinha é quando trabalha à noite, tá, gente? Trabalha de madrugada Mãe, eu vou passar Dormi sozinha com a minha filha Só eu e minha filha Né, amor? Bom Bom, de novo, né? Sei lá, eu tô cansada hoje Fiz muita coisa hoje Hoje já foi cumprido É... Cumprido é cumprido, né, amor? Porque cumprimos tudo o que tinha que fazer, eu acho Bom Bom, de novo, droga Eu acho que é uma roupa Que coisa É... Bom Bom Tá, desculpa Parei Vou... Eu vim fazer o vídeo hoje É... Porque eu queria agradecer Não sei, meu, ele tá vermelho de cansaço Eu tô com sono Acho que já é o que? Meia-noite, né? Que horas são aí? Olha a pilha da Lana A Lana só tá lá fazendo barulho Olha lá a Lana Cadê a Lana? A bagunça do quarto ali Nossa senhora Eu saí hoje e nem consegui arrumar nada Saí correndo E toda atrasada Acordei tarde também Bom Mas, bom, de novo Eu vim gravar pra falar pra vocês Muito obrigada Todos, todos, todos Que me apoiaram Assim É... Todo mundo sabe Do que aconteceu Caso chato Que aconteceu É... Bom Nem... Bom, de novo Para com isso Tem que parar com essa maninha Bom Meu Deus do céu Mas todo mundo já sabe É... A maioria Não sei se alguém não sabe É... O que aconteceu Mas hoje Eu acordei E... Falei assim É... Levanta daí, né Vamos levantar essa cabeça Que... Não dá pra... Pra... Deixar, assim A minha vida em mim, né A minha vida precisa de mim A minha vida É minha família, né Meu marido É a minha filha, né E... Vamos levantar essa cabeça E vamos... Vamos adiante, né A minha vida não vai parar Por causa de... Pessoas dessa... Desse tipo, né É... Que mais que eu vou falar Tem muita coisa pra falar Mas eu vou tentar resumir bem Ai meu voo tá com sono Resumir bem assim Vocês sabem que eu adoro falar Vocês sabem que eu sou uma traca É... Deve ser o tempo que eu não... Que eu tô sempre sozinha Então eu acho que na hora de fazer vídeo Acabo descontando o vídeo E começo a falar E falo muito É... Mas é como se eu estivesse falando com vocês, né Também E... O canal Não vai acabar Bom Por que que não vai acabar? E para com boa Que isso Meu Deus do céu Só tô falando do bom É... Tô feliz Muito feliz Assim Porque... É... Eu tô cansada Tô bem lenta mesmo Nossa Eu quando fico com sono cansada Fico lenta A Lana A Lana tá com uma corda Ela ficou dormindo o caminho todo hoje A gente tava na rua até agora Ela dormiu praticamente O caminho todo A gente foi longe Ela dormiu muito hoje Aí tá com a corda toda Mas então O canal não vai acabar Porque eu decidi que eu acho que Eu não preciso parar o meu canal É... Parar de fazer coisas Coisas que eu gosto Que é fazer vídeos, né Por causa de pessoas desse tipo, né É... E... Eu sabia que eu tinha bastante inscritos Eu já tinha visto Eu tava muito feliz Que tava aumentando o canal e tudo mais É... Mas... Eu não sabia que o carinho de vocês era tão grande assim É... Tudo isso teve uma repercussão grande, sabe Na minha vida também Porque eu fiquei muito, muito feliz Eu acho que... É... Do jeito que eu tava Eu acho que eu melhorei 100% Praticamente Não, 100% eu não vou dizer assim Ah, 100% Porque assim Quando... Depois que tudo passou Eu me senti mais forte, sabe Eu me senti... Mais feliz Eu não sei dizer Mas... Como se minha energia tivesse sido Tirada toda aquela energia ruim Que tava dentro de mim E... Tudo que vocês falaram De energia boa Meus familiares também Meus amigos Todos Vocês também, né São uns inscritos também São... De qualquer modo São amigos também É... Tudo aquilo A energia que vocês falaram Tudo a energia que vocês passaram Pelas palavras Eu acho que entrou no lugar Daquela energia ruim, sabe Eu acho que é tanta energia boa Que entrou Que eu tô até elétrica, sabe Aquele dia que eu dormia 5 horas da manhã Quando eu acordei Com aquele monte De recados lindos Maravilhosos Nossa Eu fiquei assim Uh... Elétrica Eu não consegui nem dormir Depois também de noite De tanta... De tanta coisa Que eu tinha pra ler também Eu queria ler tudo Eu ainda tô lendo Os recados do YouTube, né Tem bastante recado É... Tudo muito bonito É... Tem bastante... É... Carinho Bastante... Ah, tem tudo Nos recados Eu não vi nenhum recado ruim Pelo menos até agora Todos foram lindos Assim... E... E acho que era isso Que eu tinha pra falar Eu não sei quando Que eu vou fazer Continuar O canal vai continuar Mas eu ainda Vou dar um tempinho Não muito Eu espero Eu vou parar um pouquinho Pensar no que que eu vou fazer Como que eu vou fazer Porque eu não quero mais dar abertura Muito assim... Não por causa de vocês Que são... Que são assim... Escritos... Até os inscritos Que já tem tempo, né Mas assim... Porque vocês viram, né Eu abri muito a minha vida É... Eu fui sincera É... É... Tudo que eu falei Tudo que eu fiz Vocês sabem É minha vida Como eu já tinha falado antes Várias vezes É... E... E eu não sei Eu acho que a vida Tipo me deu um... Mandou eu dar um freio nisso Sabe? Eu acho que não... Eu acho que... Não é pra mim Mostrar muito a minha vida Pelo jeito Porque... Quando... Quando a gente é sincero Quando a gente é verdadeiro Sempre... Sempre a gente vai ter algum... Alguém que vai querer derrubar a gente Sabe? Sempre vai ter alguém que... Que... Não vai gostar da nossa felicidade De que vai querer... É... Arruinar Vai querer botar o dedo sujo Na nossa cara Apontar Falar um monte de coisa Que a gente nunca fez Sabe? É... Ai gente É isso Sabe? É... Então eu acho que... Que eu não posso mais abrir muito a minha vida Eu acho que eu tenho que... Ir com mais calma Sabe? É... Desculpem a vocês, né Por causa de... De pessoas desse tipo O canal vai mudar um pouco Mas eu espero que vocês continuem gostando Assistindo Acompanhando, né E... Eu vou... Mas eu vou continuar falando sobre coisas aleatórias Assim Eu não vou ficar falando só Assim... De uma coisa Porque... Eu acho assim que... Eu gosto de falar de tudo Eu não gosto de falar É... Só sempre de uma coisa Eu gosto... Eu adoro... Eu amo falar da minha filha Adoro falar do desenvolvimento dela Mas não é todo dia que eu tenho alguma coisa sobre... A falar sobre isso Porque pra mim Mesmo ela tendo síndrome de Down ou não É... É... Pra mim é como se fosse normal É como qualquer outra criança comum Pra mim Então não tem diferença Às vezes até esqueço mesmo que ela tem Eu lembro que ela tem síndrome de Down ou não Nossa, tem agenda Eu olho a agenda que eu fiz pra ela Que eu já mostrei Acho que eu não lembro se eu já mostrei a agenda dela Mas acho que eu já mostrei É... Quando eu olho a agenda dela Ela fala Nossa, tem fisioterapia Tipo Nossa, minha filha tem síndrome de Down Sabe? É assim Porque pra... Que nem eu falei já Pra mim é... É a mesma coisa É igual É... Mas eu tô sempre ali Brincando com ela Então todos os exercícios que eu faço com ela É tudo uma brincadeira mesmo Não tem nada de forçado Quando ela começa a chorar Se estressar Eu paro Se ela se estressa Eu mudo de brincadeira Faço outro tipo de exercício Junto com brincadeira É... E é isso, sabe? E... Até... Nem vou entrar Não, eu ia falar Mas nem vou falar, tá? É... Sobre algumas coisas que falaram aí Eu acho que quem tinha Me tinha no Facebook Sabe o que falaram É... Que... A única coisa assim Que me tocou mais Foi falar que Eu uso a minha filha A doença da minha filha É... Pra me fazer de coitadinha Bom, eu não sei Não sei se... Falei bom de novo É... Eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça Eu acho que por elas não terem filhos especiais Talvez Elas não entendam Eu até... Por esse caminho Por esse pensamento eu até entendo Sabe? Porque elas não sabem o que eu vivo com a minha filha É... Como que foi quando eu descobri É... Ninguém sabe Assim... Exatamente como foi Tudo que eu mostrei nos vídeos Aquilo ali foi momentos depois de ter descoberto É... Como que eu... Como que eu... Como que eu... Como que ela tinha É... É... Do... A... Que isso? A notícia que o médico deu Que ela tinha samba de dar Então tudo isso foi antes Aquele vídeo Aqueles vídeos foi depois Eu já tava até mais calma Eu chorei sim Mas ninguém sabe Que eu passei assim Sabe? De perto É... Os dias que eu chorei Por causa disso É... E eu acho assim Que se eu tivesse me fazendo de coitadinha Por causa dela Eu estaria aqui falando assim Ai meu Deus A minha filha tem síndrome de Down Vocês não sabem Quanto que... O quanto é difícil É... Eu ter que ir com ela no médio Ficar o dia inteiro lá E não sei o que E... 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 É tão triste Porque as pessoas falam Isso, isso, isso E eu tô tão cansada Porque eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Não, eu não... Eu acho que isso é ser coitadinha Sabe? Eu acho que se fazer de coitadinha É isso É ficar... É... Se lastimando Falando... É... Essas coisas Tipo, falando mais de si Sabe? Eu não falo só de mim E... Falando assim Mais de si Tipo... Triste Ah, eu não preciso explicar, gente Cada um tem um conceito De cada coisa Por exemplo O conceito de... De se fazer de coitadinha De um é diferente do outro, né? Então esse... Pra mim é isso, sabe? E o que eu faço aqui É mostrar o desenvolvimento De uma filha Simplesmente isso Explicar... É... Várias... Explicar as coisas Que... Que... Que ela faz Como que ela faz Por que que ela faz E... Bom... Isso não vem mais ao caso O importante que eu ia falar aqui É que o canal vai continuar E... É isso aí Tá bom? Espero então que vocês Continuem aí Nos acompanhando Quem não quiser Quem não quiser também Não tem problema nenhum Ninguém é obrigado a assistir Ninguém é obrigado a comentar Ninguém é obrigado a gostar Nem de mim Nem da minha vida também Mas eu acho assim Que se não gosta Se não gosta de mim Da minha família Da minha pessoa Seja lá o que Ou do meu jeito Eu acho sempre que a gente Não precisa falar nada Assim como eu também Tem pessoas que eu não gosto Eu não vou chegar Pra pessoa e falar assim Ah... Você faz isso Você faz aquilo Eu não vou ficar julgando a pessoa Julgar é uma palavra Tantas vezes Fala até enjooza A gente fala isso, né? Mas eu não vou ficar julgando A pessoa assim Conheceu Ou só porque eu não gostei Da cara dela Ou coisas assim É... Mas é isso Vou parar de entrar nesse assunto É porque ainda tá recente também E... Eu espero que... Com todo esse carinho aí Que... Que vocês tiveram Por nós, né? Pela minha família, né? Espero que com esse carinho todo A gente... É... Continue o... 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 O canal, né? Ai, desculpa, gente Eu tô com sono A gente continua o canal Com esse carinho todo, né? É... Porque o carinho de vocês Também vem pra nós, sabe? De qualquer jeito A gente recebe o carinho de vocês E deixa eu parar de falar Porque eu tô falando muito Já Eu vou indo então Fazer a Lana dormir Se ela dormir Porque pelo jeito Ela não vai dormir tão cedo Eu tô horrorosa Cheia de olheira, né? Com o olho vermelho Porque meu olho fica vermelho Quando eu tô com sono Sabe? Então é isso Um beijão Pra todo mundo Que me assiste Eu vi uma... Eu achei muito fofinho Eu não lembro o nome agora Porque eu tava lendo o carro Eu li muito rápido Um comentário É... Acho que uma menininha De nove anos Falou que... Desculpa Eu não vi o nome Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Eu vi, mas eu esqueci agora Que eu tava lendo tanto comentário Mais um tempo Aí ela falou Que é pra mim Não parar com o canal também Aquilo ali Me deu uma força, sabe? Aí eu falei Não, hoje eu vou gravar um vídeo Vou agradecer E vou... E vou... Vou falar, né? Que não vai acabar o canal E tudo mais Mas é isso aí, então Eu não sei quando Que eu vou voltar com... Com os vídeos mesmo Mas é... Vou fazer tipo um período De férias, tá? Me desculpem aí É... Se não gostarem Alguma coisa assim Mas eu preciso desse tempo Pra mim E pro canal Pra gente pensar No que que a gente pode Melhorar também o canal Tá bom? Um beijão Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau Pessoal Gurias Gurizes Que às vezes tem uns gurizes Aí também Bye, bye Tchau Ah, e eu não falei Olha só Eu tava falando Ó, pra vocês verem Como eu tô cansada, gente É... A menininha de 9 anos, né? Que falou que é pra não acabar com isso E achei aquilo tão bonito Então eu queria mandar um beijo especial pra ela E um beijo especial, claro Pra todas as outras Que também estão acompanhando E comentando tudo Um beijão pra vocês Bye, bye Agora fui Tchau Tchau